Bom dia pessoal, agora são 6 horas e 10 minutos, hora de acordar e fazer mais gravações da festa Nossa, fez um frio essa noite pessoal, devia estar uns 12 graus Mas, mas, só que de dormir, esse frio do cobertorzinho aguentou bem Foi Amar, amei, gostar, gostei, mas agora eu não quero nem de graça Então pessoal, barraca desmontada, moto aquecida, agora partiu para mais uma aventura aqui em Santa Maria, do Getibá Eu gosto de arrumar um tanque em algum lugar, me lavar o rosto, escovar o dente e tomar um café, né? Se não, já sabe, né? Foi Então pessoal, acabei de chegar aqui na Praça Central Já tem muita gente, andarilhos colatineses, a galera de Colatina Caraca, vai ter gente pra caramba nessa caminhada, hein? E tem água E tem café Café, 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 café É quentinho Ovo Caraca, pirado Ovo cozido, café É quentinho É quentinho Eu acho que não Vocês também estão aqui? Ei, lindona E aí, ó Vai 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 Isso Isso Então Então A campela não pode seguir em gasolina Não 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 Caramba, pessoal Agora vou tratar um café, um pão Ah Não Não Um doce Um doce Um doce Um doce Sorteio ainda? Um doce Um doce Um doce Um doce Muito obrigado, hein? Tá um sorteio, pessoal Olha Vai tomar um café 148, hein? Ó Deixa eu guardar essa aqui Que eu sou mestre perdendo o sorteio Tá gravado, ó 148 Ó Tem ali também Tem o outro ali Mas é assim Vamos jogar lá Então, pessoal Começou a outra caminhada Olha quem encontrei aqui Quem é você que se apresenta? Bom dia Aí, ó Esse é um aventureiro, pessoal Olha quem tá aqui também, ó Oi Bom dia Cara, pessoal irado Vai ser 17km, né? 17, é Aqui em Santa Maria do Jequitibá Não é Jequitibá Eu sempre falava Santa Maria do Jequitibá E tem a parte da caminhada E o pessoal dos bikes lá atrás, ó Se torna embora lá Tchau, bikers Olha lá Partiu Partiu, partiu Tchau, tchau 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 E aí Tchau, tchau Então, pessoal Então, pessoal Nunca tinha visto na minha vida Uma plantação de chuchu Olha que irado, ó É um parreiral Não é parreira Porque é parreiral de chuchu Ó Irado, né? Irmãos Irmãos Duas fortes Que se abraçam Sejam lindos Estou morrendo de saudade de vocês É, pessoal Tô desafinado sem ar Não tem gente Não tem gente, tá? Galera, trilha animada é assim, ó Um grande dia no café atrapalhado ninguém sabe É o capitão do mundo doido Sim, muito doido essa trilha pessoal Banhada anos 80, anos 70 É isso aí É isso aí, galera Caralho, galera Olha o Tony Galinha Bom dia Bom dia Bom dia, cachorro bravo Caralho, pessoal Olha o tanto de galinha Como chama galinha? Caralho, é muita galinha Caralho, é muita galinha nesse lugar Chama galinha aí, Roger Como chama galinha? Galinha, ó Ela se escuta lá, ó Caralho, é muita galinha Olha o barulho Não sei se dá pra escutar Pessoal Pessoal, muita galinha aqui Olha E deve ter muito ovo também Nossa, tem galinha, tem ovo, né? Caralho, vai Irado, pessoal Agora estou entrando numa plantação de tomate Uau, uau Caramba, pessoal Olha, vou pegar um tomatinho Isso aqui é uma plantação de berinjela Olha Olha aqui, pessoal Pra quem não conhece Isso é uma berinjela E a berinjela Vem dessas arvinhas aqui, ó Tá vendo, ó Pra quem não sabe de onde vem o milho também O milho vem de uma árvore Chamada árvore de milho Milharal De milho E do milharal, ó Milharar Isso aqui é milho, ó Milhar de um pé de migo Vou mostrar pra A berinjela vem do Pé de berinjela Árvore de berinjela Então vou mostrar pra vocês Um milharal Aqui, ó Tá vendo? Isso aqui é um milharal E tem giló Caramba isso aqui é uma plantação de giló aqui ó tem giló escondida atrás do milho, povo esperto hein, cara, muito irado pessoal, ó, esse aqui é o pé de milho, ó que milho bonito, que irado né, agora eu sou o último, caramba, muito irado pessoal, bom dia, tudo ótimo, verdade hein, ótimo domingo hein, amei, aí pessoal, para quem não conhece, isso aqui é um boi, boi mansinho, comendo bebê, família, família unida jamais será vencida, isso aqui é um bezerro, mamãe, é filho, mamãe e papai ó, que bonitinho, que bonitinho, irado né pessoal, vamos continuar com a caminhada se não, Ah, é tranquilo Hoje é safado, hoje é safado, tá com cocheira no chico Vai tirar leite do touro? É touro? Achei que era uma vaca Olha lá, safado Você é um boi safado Você é um touro safado Achei que era uma vaca É um boi mesmo, cara? Eu jurava que era uma vaca Você quer uma cria dele? Não, obrigado É, pessoal, depois de se vir com o chico de gravação Bom dia Caramba, muito chuchu O interessante é seguir a seta e a bandeira A pessoa estava errada Olha lá Bom dia O pessoal vem por aqui, né? Eu acho que eu nem posso mais fazer o caminho Estão carregados Não vem disfarçar Não vem disfarçar Não vem Qual que é a sensação de pegar a trilha errada E não prestar atenção? É ver o chuchu Ficar encantada com o chuchu, né? Aí, pessoal Erraram a trilha É culpa do chuchu Olha lá, não corre não Errou a trilha por causa do quê? Cadê o chuchu dessa? Olha lá, ó Não, depois que a milha ali usando um touro Desperdendo Mentira, pessoal Mentira 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 A família Ainda vai lá na família touro Pessoal O que tinha naquele ovo O que tinha naquele ovo Como que é? Fala Que proteína é essa? Pedro tem o peito do pé preto Pedro, Pedro? Pedro tem o peito do pé preto Pedro? Preto O Pedro tem o pé do preto Pedro tem o peito do pé preto Pedro tem o peito do pé preto Agora, o peito do pé de preto é preto O peito do pé de preto é preto Desisto O pé do Pedro é preto mesmo e pronto, acabou Chega Aí, pessoal Isso aqui é a primeira parada Acabou tudo que tinha Tem banana, tem água Toma água, pessoal Bom dia Desculpa, desculpa Pessoal, água, doce Doce Deixa eu ver Olha aqui, pessoal A latinha Não é Brama Chupa Agora é Brasil Chup Caraca, é irado Tá chegando Tá chegando Tá chegando Tá chegando Tô cansado Tô cansado, tá chegando Tô cansado, pessoal Tá chegando Tá chegando Aí, pessoal Para quem não sabe De onde vem o pimentão O pimentão vem dessa árvore de pimentão Tá vendo, ó Aqui, ó Isso é pimentão Aqui, ó Aqui é uma Aqui é uma Trilha de pimentão Que irado, pessoal Pimentões Uau, uau, uau Pessoal Vamos ver quem sabe Quem é o pai dos legumes? É o Pimentão Nada a ver, né? Toma, toma Somente xixi Tem alguém aí dentro? Caramba, que irado, pessoal É um buraco Olha, fizeram um banheiro Irado, pessoal Gostei da criatividade Que louco Bonitinho ainda, pessoal Achei que era uma marcação de 5kg Mas é um banheiro feminino Cara, eu gostei da criatividade Ó Pessoal, quando fazer trilha Faz com os banheirinhos femininos Assim, ó Irado, hein? Você já tem a caminho com as pessoas Mas o seu homem ainda tem a encontrar Por favor, fique gentil e gentil Oh, e não podemos esperar Para se conhecer você Agora tá gostoso, hein? Olha essa flor Agora tá gostoso Cadê as meninas? Agora tá São tudo doidas Eu tô me filmando E as doidas tá correndo na frente Atrás da câmera Tu doidas, essas mulheres Tu doidas, tu doidas Tu doidas Olha lá, ó Tem muita coisa aqui mesmo, né? Olha lá Muito um beijo pra cá Olha, tá vendo de ré Nossa, a minha é de ré Gente Até os três cair Você ganhou um pacote de bunda, né? A gente, pessoal Os três paneca 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 Panaca? Paneca Ah, sei lá É o que eu faço Olha uma coisa assim Aí, pessoal Agora vamos andar No coisa de chuchu Olha aqui, ó Fala chuchu sem falar Fala chuchu sem bico, hein? Fala chuchu sem bico Chuchu sem bico Olha que irado, pessoal Uau, uau, uau Olha que sombria gostosa Isso aqui é uma parreiral de Chuchu, uau Chuchu Aí, pessoal Agora isso aqui é um repolho no pé Tá vendo aqui, ó Isso aqui é uma plantação de repolho, ó Pra quem nunca viu repolho É isso daqui Isso aí é o quê? Coviflor Coviflor? Ai, que delícia Caramba, pessoal Olha uma covinha florzinha Pra quem não sabe Isso aqui Aqui que dá essa coviflor E aqui é o repolho, ó Olha que lindo Aí, pessoal Pra quem não sabe De onde vem a banana A banana vem Do pé de banana Aqui, ó E onde tem muita banana É um bananal Olha lá, que lindo Aqui, pessoal Olha Então, pessoal Pra quem não conhece Isso aqui é uma frutinha de cacto Me falaram que come Essa daqui Eu vou tentar tirar uma Aqui, ó Isso aqui é uma flor Come mesmo? Pelo amor de Deus, Roja Isso aqui come mesmo? Come, é uma delícia Pode comer Tá zoando? Só é não adianta pra descascar Porque ela é cheia de espinho É, eu lembro a última vez Que eu comi Ai, meu dedo Não, isso aqui pode Eu vou guardar isso aqui Vem comer, pessoal Certeza que come? Pode comer, amigo Pode por mim Pessoal Eu ia comer o cacto Mas espetou tudo no meu dedo Abandonei o cacto Ai Olha que cheio de espinho Ah É horrível, Roja Não sai Não sai na hora Só depois O meu, ele olha na janela Que merda Galera, não vou comer mais Nunca metam a mão disso aí, né Olha aqui, pessoal Não dá pra ver Desligar a câmera Pessoal, pra quem não sabe De onde vem o ovo De onde vem a galinha Agora eu tô andando aqui Num galinheiro desativado Olha que irado Não, tem não Acho que não Não? Então, pessoal Olha que irado Isso aqui é um galinheiro desativado Caraco Olha Aí, pessoal Pra quem não sabe De onde vem a ameixa Abaixa o galho aí Essa já pode comer Ameixa Não tem espinho Não, essa não tem espinho Pode ficar à vontade Abaixa mais, abaixa mais Abaixa de novo Se quiser, tira encaixa Aqui, ó Aqui, ó Aí Tá bom Ameixa Pra quem não sabe De onde vem a ameixa Vem da ameixeira Aí, a cara Me tirou o galho Então, pessoal Nós estamos saindo da rosa Nós estamos lá onde? Autorrecreio Certeza disso? Absoluta Como você sabe? Confirmando pela placa da escola Verdade, pessoal Aqui é autorrecreio? Caramba, que casa irada Olha a idade dessa casa, amor A idade da casa? Eu tenho até 60 anos Caraca, é uma casa pomerana Olha, pessoal Que linda Caraca Você que mora aqui? Caraca É, pessoal Agora, o pessoal Que foi pelo caminho tradicional Falta 4km Para o final da caminhada E estão descendo Estão tranquilo E nós Estamos Subindo De novo Olha isso Subindo de novo Mais E nós estamos subindo de novo Não aguento mais subir, pessoal Vamos ver Conhecer o horto De Santa Maria Do G Café, chuchu Muita, muita trauma Aqui é do seu sogro, né? Aí pessoal Estou me invadindo O sítio do sogro dele Caraca Você é carpa? Tilápia Tilápia Então pessoal Agora vai começar Desbravando a trilha A trilha não Você vai na frente Você é doido Desbravar a trilha sozinha? Caramba, pessoal Caraca, uma trilha irada Deu o que? Uns 500 metros de trilha? É por aí Chegamos no horto Aqui de Santa Maria Do G Getibá Getibá Não é Getibá Roger Getibá Santa Maria Do Getibá Caramba, pessoal Que lindo o horto Olha o parâmetro Olha o parâmetro Maravilhoso Aqui eles fazem muda Badinho de burro Always be Right there with you You're welcome here Então pessoal Agora estamos saindo do horto Horto aqui de Santa Maria Do Getibá É lindo, lindo, lindo Super recomendo E estou morrendo de vontade De acampar aqui, pessoal Deve ser muito irado Então pessoal Aqui no fundo Vocês estão conhecendo O vale de alto recreio Aqui Santa Maria Do Getibá Eu estou com uma fruta De castanha Isso aqui é uma castanha Acredita, pessoal Mas claro que é a semente Que está dentro Irado, passei, pessoal Então pessoal Voltamos para o caminho normal Desviamos Três quilômetros Acho que é Para conhecer o horto E o sítio do sogro O horto De vento Dele Como chama o sítio lá? Recanto da natureza Recanto da natureza Lindo, lindo Pessoal E aluga pra vento, hein Ó Já sabe, hein Agora voltamos Para a trilha normal Acero Música 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 Música